Mãe Negra Pela estrada deste anoite Mãe Negra deste comandante Mãe Negra Não sabe mais Mãe Negra Não sabe mais Mãe Negra Nem vestidinhos de folhos Nem brincadeiras de guisos Mas suas mãos apagadas Só duas lágrimas grossas Em duas faças cansadas Em duas lágrimas grossas Em duas faças cansadas Mãe Negra Mãe Negra Não sabe mais Mãe Negra Não sabe mais Mãe Negra Mãe Negra Não sabe mais Mãe Negra Mãe Negra Mãe Negra Mãe Negra Tchau O que é isso?